Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois ingredientes. Tô rodando. Vou comprar um negócio daquele. Eu também acho. É... E aí, povo do meu canal! Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um espadeio, hein? Estou na casa aqui de uma seguidora que eu conheci ela. A gente se conheceu como? Ela mandou recebidos pra mim. Uma caixinha com vários presentes lindos, maquiagem, um monte de coisa. Eu fiquei emocionada aquele dia que me deu aquelas coisas. Lindo a carta, menina. Fiquei assim... Meu Deus! Sabe por que eu fiquei emocionada? E aí, gente, ela trabalha com depilação de bulso, da axila. Ela faz design por reina. Isso. Tem mais alguma coisa? Se você vende alguma coisa, tem que fazer um mexento. Vende maquiagem, acessórios. Vende maquiagem, acessórios aqui da beleza. Olha as coisas dela tudo aqui. E aí, ela me chamou para ter uma tarde de princesa. Aí eu vim, né, gente? Que eu não vou recusar, não. Não faço charme. Eu venho. Aí é isso, né? Então, se você já gosta desse tipo de vídeo aí, deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Tudo isso aí que eu vivo pedindo. E é isso. Vamos lá para o vídeo. Galera, essa aqui é Dani, olha. Ela que vai cuidar de mim aí. Eu sou empreendedora há algum tempo. E aí, fiz o curso de design de sobrancelha. Faço design com reina, sem reina. Vendo maquiagem, acessório. Faço depilação de bulso, axila. Quem precisar, estou aqui no bairro do Tomba, pertinho da praça. É só vim. É isso aí, galera. Cobrança me ligando aqui. Vamos ignorar. Olha como minha pele ficou boa aqui. Olha, essa pele aqui não tem make, hein? Aqui é natural. É porque eu estou bebendo muita água. Minha água limpa a pele. Eu acho que é o melhor remédio para espinha, para quem quer clarear a pele. Olha, galera, a situação disso. Mas, né? É a vida. Vocês sabem que eu não sou muito de depiláxila sempre. Porque eu fico com preguiça mesmo. Fico estranho, né? Mas é a vida. Acontece, né? Que toda mulher tem pelos. Não dá muito, não? Tá bom? Vou botar a tampa na praça como se quiser. Higienizar. Bora lá. Eu já estou arrependida. Não saiu com essa, não. Vou ter que usar a outra. Vamos desistir, vamos desistir. Não tive coragem. Ela passou uma cera que ela falou que era para pelos mais finos. Ela diminui a sensação da dor. Porém, ela é para pelo fino. Na hora que ela puxou, não saiu o meu pelo. Aí, na hora que ela foi para preparar a outra cera, que é a cera mesmo, eu fiquei em pânico. Não consegui, gente. Porque a primeira vez que eu fui fazer, mesmo no espaço da mulher, que ela puxou, eu senti assim que eu não aguentei essas coisas. Desisti, vocês acreditam? Mas acontece, né, gente? Tchau, tchau. Gente, nós iremos fazer aqui a depilação da minha sobrancelha também com cera, ok? E ela vai fazer a rena e depois a minha perna e o spa lips. O spa lips. Isso aqui tu tira também esse pedacinho aqui, ó. Porque ele nasce, aí eu não consigo arrancar ele todo. É porque aqui é uma cicatriz, aí eu cubro ela. Aí quando começa a nascer o pelo em volta dela, fica aí, fica muito alta essa parte. Tchau. Primeira experiência com rena. Primeira experiência com rena. E aí, vamos lá. Eu adoro aqui o design com rena. Eu adorei. Fica bem escuro assim mesmo, é normal. Depois ela vai vir com o algodãozinho tirando. E ela perguntou se minha pele era oleosa. Eu falei que não. Aí ela falou que poderia durar até uma semana, rena. Eu gostei muito, né? Apesar de eu ter micropigmentação, eu tô sempre com a sombra acendendo, né? Quando eu faço maquiagem. E a rena vai ser legal, porque já vai dar essa acendida, né? Eu adorei. Aí agora a gente vou depilar as canelas. E vocês vão acompanhar tudo aí, viu? Na canela eu não sinto tudo, não. Agora aqui, galera, eu desisti. Não me julguem, por favor. Porque macaco sabe no galho que sobe. É isso aí? É isso aí? É isso aí. É isso aí? É, é, é! Música Alguns momentos depois Eu estou fazendo agora o Spalips Que é uma esfoliação e uma hidratação Nos lábios Nunca fiz e estou fazendo Aqui agora que hoje é o dia de princesa Vamos fazer a higienização primeiro Para fazer a esfoliação Para beijar o boy Com a boca bem macia Hoje ele vai falar Meu Deus, o que é isso? Gente, eu comi o Spalips É porque é muito doce, muito gostoso Mas eu não comi literalmente Eu fiquei lambendo os Spalips Estava muito gostoso do negocinho Que ela estava passando Agora vai fazer o que? Hidratação Fez a limpeza, né? Fiz a higienização, a esfoliação E agora a gente vai passar o liquid oil Que é tipo o Glói Só que ele tem óleo na composta de estampa Hidratar Gostei Ainda tem coisa que a gente não pode falar no YouTube Se você não ia falar Hidratando a boca Fica a boca hidratada Eu penso o vídeo caindo na onda Deixa a parte Mas eu só não falo por causa das crianças Não falava Porque muita criança assiste Sabe? Aí eu evito Passou tanto tempo Que o velho narrador cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Gente, outro dia Estou me sentindo maravilhosa Depois de ter feito Minha depilação Meu Spalips Minha rena Olha só como ficou bem natural Bem linda Adorei Eu coloquei um piercing semana passada E aí o meu piercing Ele ficou meio torto Sabe? Ele não ficou no lugar certo E eu me senti muito incomodada com isso Aí eu falei com a menina do estúdio Que eu queria ir lá Pra furar novamente no lugar certo Sofrimento, né gente? Sofrimento duplo Mas eu vou lá Marquei com ela 3 horas Pra ir lá ajeitar o furo E vou carregar vocês comigo E aí depois, gente Vou fazer as unhas da mãe do pé Pra fechar esse espadê com chave de uro Gente, meu umbigo Ele já foi furado várias vezes, né? A primeira vez que eu furei Eu tinha uns 13 anos Aí foi uma amiga minha, né? E aí quando ela furou Ficou torto Inflamou Porque a gente usou uma joia falsa Uma joia de um real E aí toda vez que eu furava de novo E colocava uma joia ruim O pisse não cicatrizava por nada Aí eu encontrei essa menina no Instagram Fui lá Adorei o trabalho dela Ela trabalha com aço cirúrgico Um aço assim Bem resistente Muito bom mesmo Que não inflama E é tudo certinho mesmo Só que teve esse imprevisto aí, né? O meu pisse ficou muito pro lado esquerdo Ele não ficou no centro Porque eu não tenho a barriga de Graciane Barbosa, né gente? Eu sou uma mulher que come Muito lanche Essas coisas assim, né? Tento ser saudável Mas não sou perfeita Então minha barriga tem banha, né? Minha barriga não é chapada E aí eu acho que isso De uma certa forma atrapalhou, né? E aí ela acabou Fazendo um pouquinho torto Mas resumindo Eu vou lá ajeitar E depois eu vou fazer A unha da mão e do pé Meu cabelo Eu fiz um penteado hoje Eu tô achando ele bem bonito Eu não vou fazer hidratação Nem cuidar do cabelo Nesse spa não Que eu tô gostando muito Do jeito que ele está Mas é isso, né? Eu vou parar de conversa E vou lá cuidar da minha vida Do jeito que ele está Gente, ignorem minha barriga Não fitness E foca no piso que eu coloquei Tá bem melhor do que tava Aí agora eu vou lá em Rose Arrumar minhas unhas Dar a mão e do pé Ficar alinhada Porque aí eu vou ficar completa Para o meu spa Gente, meus spa day É sempre prolongado Eu nunca consigo fazer tudo no dia A unha eu faço num lugar Aí a depilação eu faço em outro Mas é sobre isso, né? E é sempre fim de semana Que eu gosto de me cuidar Tipo, sexta e sábado Que aí já fica gatinha No fim de semana, né? É isso Agora eu vou lá fazer a unha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Gente, tô aqui no banheiro agora Porque eu vou tomar um banho, né? Fiz a unha do pé Não fiz a unha da mão hoje Porque minha unha da mão Não tá me agradando muito Tá muito pequenininha E quando tá pequenininha assim Eu fico meio desanimada Pra fazer Aí agora eu vou tomar um banho Tirar essa maquiagem E dormir, né, galera? Deixa eu pegar minha duca de cetim Que eu esqueci Aí agora eu vou tomar Aquele banho bem relaxante Vou acender vela Que eu gosto de acender vela Quando eu tô tomando banho Deixar tudo apagado Não sei Eu faço meio que um ritual, sabe? De banho E aí eu vou guardar aqui meu cabelo Porque quem sabe, mamãe Esse penteado ainda não tá vivo, né? Temos que aproveitar tudo, né? Terminar essa espada aí Com o banho de um banho, né? Que banho é bom Todo mundo gosta Não ficar fernendo Gente, vou usar essa linha aqui Pós banho Da Paixão de Framboesa Negra Porque pra quem não sabe Esse mês de janeiro Eu trabalhei com eles Gente, lembra que eu falei com vocês Pra vocês marcarem muito Na publicação da Paixão Eu? Pois é, gente Graças a Deus Eles me notaram E eu consegui uma parceria com eles Parceria não Um trabalho, né? Tá muito lindo Postei lá no Instagram Um vídeo oficial Desse trabalho que eu fiz com a Paixão Então já me segue pra você ver Aí eu vou usar essa linha hoje Pós banho Durante e pós banho É que o óleo Eu gosto de usar Quando eu tô com o corpo bem molhadinho Então ele eu já vou levar pro boxe Olha, gente A maquiagem Derretendo toda Mas não tem problema Estamos aqui pra isso, né? Pra ela derreter mesmo Limpar Já fiz minha depilação da Kisila também, né? Só que eu depilei na gilete Eu não tive coragem de fazer A depilação de Kisila não, gente De novo Será que sou frouxa? Sim, de vez em quando não Mas sim Entendeu? Gente, agora eu vou usar Esse esfoliante aqui Para esfoliar meu corpo Gente, sabe? Ela é muito cheirosa Agora eu vou usar meus creme Vou usar esse aqui hoje Ó, que eu já usei o óleo no banho Aí eu vou usar esse por cima Porque o toque dele é mais Aveludado Ó Maravilhoso, gente O vídeo que eu fiz Em trabalho com a paixão Ficou a coisa mais linda do mundo Vou usar agora minha camisola Tô cheirosa Limpinha Com a pele top É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau